1, 2, 1, 2, 3, 4 Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada O quê? A galera começou a dançar E passou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, ai, se eu te pego Que delícia, doícia, 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 doícia Que delícia, doícia E lah, lagunya mana sih? B partially dekit би loL Oh my God Oh my God Apa? Keren! Aduh, aduh, aduh Soni, soni, do muak Delicia Asi você me mata Ai, será? Ho Ai, ai, será? Pop, cap 5, 6, 7, 8 Nossa, nossa, avi você me mata Ai, gente... Que delícia, hein? Ai, se eu te perco